Vamos para a leitura. Agora a questão da palpação. Na apostila é o item 6.6. A temperatura dos pés deve ser observada sempre. Pé muito quente pode indicar condição febril. Lembra o item anterior? A gente falou da coloração muito avermelhada, é muita circulação. Se já se somatiza uma coisa com a outra, se a temperatura do pé está muito elevada, pode indicar condição febril. Pode indicar. Mas vamos dizer que está no dia a dia, está um calor absurdo, a pessoa chega de tênis. Obviamente o pé vai estar quente, não tem como não estar quente. É uma condição natural. Mas se a mulher ou o homem chega de uma sandália, um sapato aberto, você põe a mão ali, você fala, opa, isso aqui está mais quente do que deveria estar. Ah, está calor, mas está muito quente. Então você já vai na sua cabeça, já, opa, já tem coisas para observar. Pé pegajoso por transpiração. Frio e úmido. Retendo matéria residual. Necessidade de uma desintoxicação geral. Uma faxina corpórea. Nossa, tem tudo a ver. É, tem tudo a ver. Então você vai lá, tocou o pé. O pé está muito pegajoso. Transpira muito. O pé, tem pessoas que têm o pé frio. O pé frio desgraçado, mas não tem nada a ver. Às vezes o pé da pessoa é frio. Às vezes é muito úmido. Tem aquelas pessoas que soam muito. Então você tem que observar tudo isso. Porque tudo isso é importante para você, em sua mente, já elaborar o protocolo que você vai fazer na massagem. Nossa, protocolo é, você precisa ter na sua mente o que você vai fazer com o seu cliente. Não é chegar simplesmente e ir apertando, de qualquer jeito, o pé do seu cliente. Tá bom? Mas isso fica tranquilo, tranquila. Isso aqui a gente vai conversar mais lá na frente. Tá bom? A gente está avançando para isso criar uma ideia lógica em sua mente. que você vai bolar um protocolo para atender a necessidade do seu cliente ou da sua cliente. Tentos tempos. Tentos tempos.